Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é o XFMD e que eu assisti mais um vídeo pro canal. Este vídeo eu só quero dizer aqui, vai lá pra fora, caraças! Parem do Youtube, vai me ver vindo também! Boa! Vocês viram pra mim? Ai! Tem como a gente aqui falar, só que a gente tem que ver só. Tem que ser mal. Tem que ser mal. Não sei porque, mas os vídeos que tem... Nada é porca. Eu não sei se eu não. Sim. Eu não sei se eu não tenho um peixe. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Não se esqueça de moda a mesma coisa. Não sei se eu não tenho um peixe. O tema é... Não sei se eu não tenho muito tempo. Não sei se eu não tenho muito tempo. Ok? Sustos. A boca, eu fiz para o meu irmão ir lá cima, porque eu já disse, se eu machucaram, eu dou o meu telefone e eu dou o meu telefone. Mas como eu já disse, se eu não me assustos, acho que eu disse aqui. Vá lá de cima e fala, não acho que eu me assusta. Só que eu não encontro quando eu vi a imagem. Eu chego a imagem, e eu estava na casa agora, pus a máscara, quando eu chego a imagem, eu pego a cobra. E eu achei que eu acertei. Vá! Vá! Vá, vá, vá! Não, se eu não posso contar, porque eu não consigo! É suaste, parei me não dar vídeo, mas eu não consigo. É suaste, não é fácil. Ah, não é fácil. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. O que é isso? Ei! 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 Estupir se nao, mano! Eu! Acabamos o vídeo? Acabamos! Acabamos o vídeo! Eu! Não, não escuto! Não escuto! Não, não escuto! Eu! Não escuto! Mas não escuto! Aparece! Não escuto! Eu! 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 Não vai fazer isso, não vai, não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.